olá preciosas e preciosos do canal eu estou aqui com a nossa preciosa Alana vai atender vocês aqui na nex gente é jeans de qualidade direto do fabricante aqui no shopping neumau no primeiro andar tá loja 1192 1192 e a gente já tá com aqueles shortinhos que os queridinhos agora do verão vem chegando o carnaval pra você bombar na sua loja tá aqui o atacado mínimo são três peças variadas olha que arraso essas assim ó todo dia chegando o modelo novo olha que tendência lindas shortinho olha o que a Alana tá vestida maravilhoso e de quanto Alana vestir? 39,90 olha só shortinho a 39,90 com elastano jeans de qualidade é aqui na nex e esse aqui branquinho tá quanto? esse daí tá 49,90 olha esse que arraso gente não esquece que ele via pra todo o Brasil a partir de quantas peças a gente faz e viu? 3 peças entrega no ônibus transportadora correio fazemos tudo pra você ter o melhor jeans aí na sua loja vem conhecer aqui qual horário de funcionamento? das 6 às 4 da tarde olha de 6 da manhã até 4 da tarde de segunda a sábado esse horário e segunda a sexta de segunda a sexta de 6 às 16 horas e no sábado às 13 horas não esquece no sábado horário diferenciado tá? vem conhecer aqui aceita cartão também aceita cartão aceita cartão tem saia também variada gente a gente tá mostrando um pouquinho aqui dos shorts mas aqui tem modelos variados em saia também com elastano olha essa aqui linda saia com elastano a partir de quanto? a partir de 69,90 olha 69,90 com bastante elastano menina e essa aqui é a tendência também no verão né? todo mundo ama olha esse modelo modelos variados todo luxo esse aqui tá quanto? essa daí tá 74,90 ó 74,90 temos flare também calça que também é o ano todo que a gente usa tem shortinho shortinho a partir de 39,90 olha só também skinny é variada ó tem esse modelo também maravilhoso olha que sucesso mini saia tá quanto a mini saia ó promoção meninas aqui tá tendo promoção pra vocês então corre olha a qualidade do jeans olha que luxo 45 reais nessa aqui olha que bacana corre que a loja tá repleta ainda de promoção é oportunidade pra você empreender que tá chegando novidade todo dia aqui tá? roubando shortinho olha só um mais lindo que o outro olha a variar a variedade ó cor diz claro diz escuro diz destrói da maneira que você quiser tem branquinho também olha essa variante que linda gente luxo né next aqui no shopping new mall não esquece vamos mostrar mais modelos olha só meus amores já separamos a saia que é a queridinha do momento olha fazendo sucesso aí a partir de quanto? a partir de 64,90 e olha essa saia que a nossa preciosa tá vestida olha que sucesso esse modelo esse também esse é 64,90 e olha essa outra também que luxo em detalhes maravilhosa vai ter comprida vai ter midi variante vai ter olha mais clara também vem conhecer aqui ó a next é o seu jeans tá meus amores e eu separei também as calças moda olha que sucesso essa aqui é a queridinha também do momento todo mundo ama e aqui vai ter variante olha só cor clara também a partir de quanto? a partir de 64,90 ó 64,90 olha aí que luxo andar no estilo na moda é com a next tá? e eles enviam pra todo o Brasil aceita cartão aqui eles desenvolvem os modelos e envia pra fábrica e é toda semana modelo novo então você vai ficar antenado na moda jeans de qualidade não esquece essa marca é next jeans tá? vem conhecer aqui estamos no shopping new mall meninas e olha tem jaqueta tem shortinho tem calça tem saia saia mini saia tem shortinho então corre é oportunidade pra você conhecer uma grife em jeans hein então vem vem pra loja